Olá, muito boa noite pra você, muitíssimo obrigado pela sua companhia, hoje é terça-feira, quatorze de maio e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito da cidade de Nova Friburgo, Sérgio Lobac. Dr. Sérgio, muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia aqui, há muito tempo que eu estou querendo conversar com o senhor, a respeito da política naquela região toda de Nova Friburgo, que é uma belíssima cidade, no nosso estado do Rio de Janeiro, mas não houve oportunidade e a oportunidade chegou, muitíssimo obrigado, viu Dr. Sérgio? Mauro, eu que te agradeço, eu assisto o seu programa assiduamente e para mim um grande orgulho estar aqui contigo, a gente falar de Nova Friburgo, da nossa região, porque Nova Friburgo é polo de treze municípios, ficamos a sessenta quilômetros de Teresópolis e realmente tem muita coisa boa para falar, mas infelizmente, em relação ao poder público, as coisas não estão caminhando bem. Dr. Sérgio, só sabe que a rede CNT no Rio de Janeiro já está em oitenta e cinco dos noventa e dois municípios do nosso estado. Então, a cobertura é ampla em todo o estado do Rio de Janeiro, que só nos enche de orgulho. Eu queria começar o nosso bate-papo de hoje falando não só da sua trajetória política, o senhor já foi vereador, foi deputado estadual, mas falar da sua vida mesmo, que isso é o que importa, porque quando a gente vai caminhando em direção à urna, eu penso assim, imagino que as pessoas também devam pensar, quem é esse cara que eu vou depositar, não o meu voto, mas a minha confiança nos próximos quatro anos? O que a gente vê e também a gente muitas vezes sente de decepção diante do eleito é uma enormidade. Já aconteceu isso com o senhor, votar num candidato e se decepcionar? Já aconteceu, Mauro. Você falando aí, passou aqui um filme na minha cabeça, mas nem por isso eu deixo de votar. Porque o que é o voto, né? O voto é o cidadão, o eleitor, pegar um poder que é dele e transferir para alguém e representá-lo. Até porque no artigo primeiro da Constituição da República, diz lá, todo poder emana do povo que o exerce de maneira direta ou através dos seus representantes. Direto é quando tem referendo e previsito. Lembra que nós votamos diretamente em relação ao desarmamento? Já na maioria das eleições, você escolhe alguém, diz assim, ó, o direito é meu, mas eu quero que você me represente. Isso que é o voto. E milhares de brasileiros morreram para que nós pudéssemos ir à urna, aí tem aquela discussão, se é confiável, se não é, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas é você exercer a sua cidadania, você escolher alguém para te representar. Como você me perguntou, eu já me arrependi de alguns votos que dei, mas eu quero reforçar isso. Não é deixando de votar que eu vou mudar o cenário político da minha cidade, do meu estado e do meu país. A sua trajetória política, antes da sua trajetória política, o senhor é um homem formado em direito, escolheu o direito penal como o da sua preferência, mas eu estive olhando no seu currículo, na sua trajetória, na sua vida, e pude observar que o senhor só ingressou na faculdade de direito já depois de 40 anos de idade, é isso? 47. 47 anos. É. Como é que foi isso? Então, deixa eu te contar um pouco de quem é o Sérgio Lobac, né? Eu sou filho de um metalúrgico da Ferragem Zaga, a indústria metal mecânica em Nova Friburgo. Já teve grandes empresas, algumas agora passando por dificuldade, mas eu não poderia deixar de falar da Stam Metalúrgica, que é a maior fábrica de cadeados e fechaduras do Brasil, é lá em Nova Friburgo. Meu pai, metalúrgico, trabalhava na fundição da Ferragem Zaga, minha mãe do lar. Eu nasci em Nova Friburgo, no local chamado Morro da Pedra, no Alto de Olaria. E comecei a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. No passado, eu vou fazer 61 anos agora, dia 9 de setembro, nós tínhamos que trabalhar para ajudar na renda familiar e o estudo ficava um pouco de lado. Ainda bem que hoje mudou, né? Hoje o pai e a mãe fazem de tudo para o filho continuar na escola. Então, eu parei de estudar muito cedo, não tinha terminado a minha oitava série. E, aos 47 anos, a minha esposa me matriculou no EJA, que é o ensino de jovens e adultos, lá na regional da Secretaria de Educação do Estado, em Nova Friburgo. Eu terminei a minha oitava série, fiz o meu segundo grau e entrei na Estácio de Sá. Nunca repeti uma matéria e hoje eu sou advogado pós-graduado no direito penal. Para mim, é o melhor investimento que um ser humano pode fazer em educação. A educação, ela transforma a sua vida. Ela me deu ascensão social, porque a minha esposa, naquele momento, entendeu que eu tinha toda a condição. E é muito importante nós termos uma companheira ao nosso lado, que está junto contigo, nas batalhas, naquele leão que a gente tem que matar todo dia. Então, a minha história é essa. E eu tenho um carinho muito grande, eu sou pós-graduado, como você mencionou, eu tenho vários cursos, direito administrativo, gosto muito também, lá no meu escritório. Mas eu digo assim, o diploma mais importante é esse do EJA, porque tudo começou aqui. Muito bem. Sérgio Lobac, eu queria te perguntar, já que você falou da educação, da sua formação, como é que anda lá a educação na cidade que você quer governar, que é a cidade de Nova Friburgo? Então, hoje, já no quarto ano do Poder Executivo, as crianças entram na escola às sete, em vários núcleos de escola lá, e saem às nove, por falta de professor. Duas horas? O que é um absurdo, porque faltam professores na rede. E o pior, nós sabemos que muitos alunos, a refeição que ele tem é na escola. Na casa dele, falta uma refeição. E, infelizmente, a gente fica sabendo de casos onde estão servindo, na merenda escolar, biscoito de polvilho. Isso é deprimente. Isso é muito ruim, porque que futuro vai ter essas crianças? Qual o caminho que essas crianças vão seguir? E, mais um fato que aconteceu, inclusive, nessa semana mesmo, que os professores reivindicando o piso salarial nacional, porque é um direito deles, não é favor. E o chefe de executivo brincando de esconde-esconde, para não receber os professores na sede lá do poder, da prefeitura, no gabinete dele. Os professores ficaram lá, muitos professores, e, infelizmente, ele saiu pela porta dos fundos para não dar atenção naqueles que abrem o horizonte para o aluno. Aquele que tem uma responsabilidade muito grande nessa mudança de vida, como aconteceu comigo. E eu tenho um carinho muito grande pelos professores. Hoje, eu sou amigo de todos os professores que tive na faculdade, no próprio EJA, porque o professor é isso. A família educa, mas os professores abrem os horizontes da criança. E, infelizmente, não é assim que o atual prefeito está tratando a Secretaria de Educação e todos os seus profissionais. Porque educação também não é só professor. Tem toda a equipe de apoio, que tem essa importância no contexto. Mas, infelizmente, quando estava na Câmara, tinha muito discurso, tinha solução para tudo. E, agora, tratando essa principal categoria que faz a mudança na vida das pessoas, dessa forma. É verdade que o atual prefeito da cidade, quando, na época em que exerceu o mandato de vereador, foi um parlamentar muito questionador, apontando muitas denúncias, e frequentava muito o Ministério Público, denunciando atos do prefeito da época. Agora que ele assumiu, já há quatro anos, desde que assumiu o mandato de prefeito, continua frequentando o MP, o Ministério Público. Só que, dessa vez, não apontando nenhuma denúncia, ao contrário, tendo que responder denúncias contra ele. É fato isso? É fato. Eu costumo dar o exemplo é o seguinte. Quando estava na Câmara, era um leão. Agora está na Prefeitura e virou um gatinho. Ele, na verdade, se elegeu dentro desse perfil de ir no hospital, ir nas escolas, e ir ao Ministério Público toda semana fazer denúncia contra o ex-prefeito. E, agora, que ele está lá como chefe do Executivo, ele não faz 10% do que ele prometeu. Tinha saída para tudo, tinha solução para tudo. E, hoje, Mauro, pode ter certeza que ele seria um opositor ferreio ao governo dele. A sensação que o povo friburguense tem é que nós estamos falando de duas pessoas totalmente antagônicas. Uma quando ele estava na Câmara e, agora, quando ele está como prefeito. Porque o salvador da pátria não existe. E ele, por pura inexperiência, e vou até dizer uma situação muito ruim, porque o cara, ele promete tudo e não resolve nada. Então, a população agora está observando isso e está pagando esse preço. Para te passar uma situação aqui importante, no último Natal, ele gastou 6 milhões na festa de Natal para ele desfilar como Papai Noel. Só que, no hospital, falta noradrenalina, falta soro fisiológico. Para você ter uma ideia, sair um pouquinho da educação, falar da saúde, que é muito importante também. Nova Friburgo é uma cidade de 200 mil habitantes. Não tem um cardiologista na rede pública, só dentro do hospital. Então, nós sabemos que aquele hipertenso, quando ele não toma o medicamento, quando ele não tem acesso ao cardiologista, que é o especialista, para poder prescrever o medicamento, ele deixa de tomar o captopril dele, que custa menos de um real cada comprimido, ele pode ser vítima de um AVC, de um infarto. E como é que pode, sabendo que o coração que mais mata, você não ter um cardiologista para a população poder usar? Festa, todo mundo gosta. Agora, a festa é a cereja do bolo. O bolo está pronto, está tudo certinho, você põe a cereja. Agora, o que é melhor? Colocar cardiologista para as pessoas, psiquiatra na rede não tem nenhum, neurologista não tem nenhum, e ele gasta esses 6 milhões fazendo a festinha de Natal. Friburgo, a região serrana, Terezópolis, Petrópolis, sofreram muito com aquele avalanche que vitimou centenas de pessoas. Imagino que o morador de Friburgo deve sentir até hoje, quando o tempo vira, quando começa a chover, acontece uma preocupação grande. Não é caso nítido de indicação de acompanhamento psicológico para crianças e para os nossos adultos também? Com certeza, nós estamos agora vendo tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, uma situação muito terrível também, as pessoas sofrendo. E a nossa, só em Nova Friburgo morreram mais de 600 pessoas. 600? É, na região serrana toda, beirou mil óbitos. E eu estava, na época, como subsecretário de serviço público, estava nessa linha de frente. A nossa geração ficou marcada, a nossa cidade ficou marcada por esse acidente socioambiental. Por que eu chamo de socioambiental? Porque tem sempre a mão do homem fazendo besteira e a natureza, ela vai responder. Então, você foi cirúrgico, a gente precisa de psiquiatra, precisa de psicólogos para justamente cuidar. Eu, na época, Mauro, eu vendo no hospital, primeiro chegava os caminhões com os feridos e dois, três dias depois começavam a chegar os caminhões com os cadáveres. Então, a nossa geração ficou muito marcada e a sua fala tem tudo a ver com isso. Nós tínhamos que ter essa rede do CAPS funcionando a pleno vapor. E, para piorar, lá existia uma clínica de repouso Santa Lúcia. E, no ano passado, ele fechou essa clínica, que tinha quase 80 pacientes, e comemorou o fechamento. Uma covardia por causa da política do ex-prefeito de Nova Friburgo, Demerval, que era o diretor da clínica. Então, levando a coisa muito para o pessoal, uma política barata que faz sofrer as famílias desses pacientes e os pacientes. Estou conversando aqui com o Sérgio Lowback. Eu queria pedir licença a você por alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo, mas propor falar sobre o poder legislativo de Nova Friburgo, diante dessas atitudes que você nos revela agora, mais que Nova Friburgo, assiste. O estado de cumplicidade do parlamento municipal, diante do jeito esquisito de governar Nova Friburgo, pelo atual prefeito da cidade. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. Antes de poder me orgulhar, de consultar os hospitais, exames quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter. Agora ficou fácil, com mais tempo para viver. Leve Saúde, 3952-3333. Levesaúde.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora, agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde. Mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o advogado e pré-candidato a prefeito da cidade de Nova Friburgo, Sérgio Lobac. Doutor Sérgio, prometimos falar sobre o estado de cumplicidade do poder legislativo diante das atitudes do atual prefeito de Nova Friburgo. A Câmara é composta por quantos vereadores? Lá são 21 vereadores. E deixa eu passar uma situação importante aqui de quando ele estava como vereador. Eles criaram o tal do grupo do G5, que eram cinco vereadores que faziam todas aquelas denúncias que a gente falou no bloco anterior. Só que ele rompeu com dois já desses G5, deixou de existir, porque ele agora, inclusive o vice-prefeito, ele está com um problema sério, eles romperam politicamente, mas de uma maneira muito indelicada, porque tem que respeitá-lo, porque ele estava na chapa. O eleitor, quando votou, votou para o prefeito e para o vice-prefeito. E hoje, ele dificulta até a entrada do vice-prefeito à prefeitura. O prefeito proíbe a entrada do vice-prefeito? É verdade. Para você ver o ponto que Nova Friburgo chegou politicamente. É uma total desordem. Em relação à atual Câmara, virou o quintal da prefeitura. É a extensão da prefeitura. É um puxadinho. É um puxadinho. Boa palavra essa. Para você ter uma ideia, no orçamento, ele pediu 80% de remanejamento e a Câmara aceitou. 80%? 80%. Tudo que ele manda para a Câmara, a Câmara diz amém. Infelizmente, a grande maioria dos vereadores trocaram o mandato que foi concedido pela população por troca de lâmpada e tapa-buraco. Isso é muito triste, né? O parlamento vai se apequinando. Na minha opinião, eu que já fui vereador em Nova Iguaçu, fui presidente de Câmara, eu considero o parlamento o poder mais legítimo do planeta. É a pluralidade que está presente. Eu vejo que, nesse caso de Nova Friburgo, não só não é exclusividade, infelizmente não é exclusividade de Nova Friburgo. Em muitos municípios, pelo Brasil afora, a gente vê câmaras e vereadores cúmplices do poder executivo, quando, na verdade, ao apontar qualquer possível defeito, o vereador está cumprindo o seu dever e a sua obrigação de fiscalizador do poder executivo, correto? Correto. E quando isso não ocorre, a atitude dos parlamentares frustra a intenção do eleitor quando o elege. Quando a gente elege ou vota no vereador, está votando o vereador para fiscalizar os atos do poder executivo. Está na lei, inclusive, né, doutor? Mas isso não ocorre lá. Como é o nome do vice-prefeito? É Serginho do Doce Mania. É seu chará? É meu chará. Ele tinha uma loja que vendia doces, chocolates, né, e ele compôs a chapa com o atual prefeito. E, infelizmente, de alguns meses para cá, inclusive aconteceu isso no ano passado, eles romperam politicamente. Isso acontece na política. Agora, o chefe do executivo não pode ser um ditadorzinho. Ele tem que seguir aquilo que a população quis, que é colocar o Serginho do Doce Mania como vice-prefeito e ele como prefeito. Mas ele, de uma maneira arbitrária, de uma hora para outra, retirou o carro do vice-prefeito e comunicou a todos os secretários para não atenderem o pedido do vice-prefeito. Pode ser por coisas desse tipo que Nova Friburgo nitidamente vem parando de crescer? É fato, né? Porque o exemplo tem que vir de cima. O chefe do executivo, a maior autoridade do município é o prefeito. Ele tem que dar exemplo. O que está acontecendo com a nossa cidade? O friburguense, infelizmente, está com a autoestima muito baixa. A gente tem que buscar esperança nos próximos anos para a gente fazer a cidade voltar a ser o que já foi. O friburguense, infelizmente, nós friburguenses, acabamos aceitando passivamente as situações de perdas. O maior símbolo da nossa cidade era a pedra do cão sentado. Hoje só existe uma, duas empresas que utilizam, porque já não é mais a marca, porque está cheia de mato. Nós tínhamos um local, um ponto turístico muito visitado, que era o Véu das Noivas. Também acabou e o friburguense vai aceitando-se passivamente. E na rede social, eu vejo muito isso, claro. Vou te dar alguns exemplos aqui. Essa história que nós falamos, que é verdadeira, do biscoito de polvilho na merenda. Aí as pessoas colocam, ah, é um absurdo. Aí vem duas ou três ou quatro e diz assim, ah, mas pelo menos está dando alguma coisa. Você vê que ponto que a análise do friburguense está chegando. Você quer ver outro? Ah, o hospital Raul Sertã está lotado, fiquei lá cinco horas para ser atendido. Aí vai, ah, mas no hospital particular está assim também. Então a gente está tentando, a população inconscientemente, não estou colocando culpa na população, muito pelo contrário, a população é vítima. O povo é vítima da administração. E ele acaba aceitando passivamente e invertendo os valores. Eu estava pensando aqui, e nós conversávamos antes, o senhor falou da intenção de criar em Nova Friburgo uma incubadora de talentos. Pegar o jovem que está ali fazendo o primeiro grau e uma equipe de gente focada no talento de cada grupo, de cada jovem, de cada adolescente, e ver qual é a verdadeira missão daquele jovem. Que fica muito disperso uma secretaria de educação que serve, ou uma prefeitura que serve biscoito de polvilho. Ô prefeito polvilho, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa, uma agressão à inteligência do povo de Friburgo. Eu acho assim. Corretíssima a sua colocação. É fato que isso ocorre. O jovem, às vezes, termina o ensino médio e depois ele não tem uma profissão, ele não quer mais estudar. Ele não gosta de estudar. O que nós temos que fazer? Colocar curso técnico. Eu sou muito a favor dos cursos técnicos para os jovens. Porque cada um tem o seu talento. É só a gente desenvolver o talento dessa juventude para ele começar a gerar riqueza também para o município. Isso é fato. O que está acontecendo hoje? Investidores, a Secretaria de Meio Ambiente, tem mais advogados do que na seccional da OAB. Advogados que não entendem de direito ambiental. Existem casos, eu mesmo sei de quatro, cinco empresários que queriam investir na cidade, na construção civil. E que o processo dele, o projeto dele para ser aprovado, passou de um ano. Dois falaram assim, Sérgio, eu larguei para lá, não quero mais saber, eu vou vender o terreno, eu não vou empreender em Nova Friburgo. Então, é um absurdo. Uma secretaria que arrecada, que poderia trazer o envolvimento, porque a construção civil, ela faz uma alavancada muito importante dentro do orçamento municipal. Porque a construção civil gera riqueza. São vários agentes envolvidos para você construir um prédio. Mas, infelizmente, não é assim que o chefe do executivo entende. Então, isso é um absurdo. Em relação aos jovens e às crianças, a gente tem que pensar desta forma. Nós podemos ser um grande polo de startup. Que é importante a gente trazer esse jovem que é empreendedor, que quer trabalhar, quer gerar sua própria renda, sua própria receita. Porque ele parou de trabalhar e não tem uma profissão. Isso é fato, realmente. Então, o poder público tem que ser um fomentador. Se o poder público, Mauro, não atrapalhar, as coisas já caminham bem. Porque a cidade de Nova Friburgo, o povo é resiliente. O povo friburguense, ele é trabalhador, ele é ordeiro, ele é hospitaleiro. Para você ter uma ideia, amigo, nós temos mais de 5 mil sacoleiros. O que é o sacoleiro? Nós somos a capital brasileira da moda íntima. 30% de toda a moda íntima, não só a moda íntima, agora na fitness também muito forte, na moda em si, é fabricado em Nova Friburgo. Isso é um potencial muito grande. Então, nós temos os sacoleiros, que são aqueles que pegam essa moda íntima, fazem um kit, viajam pelo Brasil afora, deixam com as vendedoras, e dali a dois meses ele volta, a vendedora não precisa investir nada, do que ela vendeu, ela vai ganhar um percentual de comissão, e ele deixa um novo kit de moda íntima, de roupa, para ela. Eles trazem essa riqueza para Nova Friburgo. E as confecções, elas estão encaminhando bem, não graças ao poder público, graças a eles próprios. Então, o Friburguense tem esse perfil. Ele empreende, ele é guerreiro. Para você ter uma ideia, como que surgiu a confecção em Nova Friburgo? Existe uma fábrica chamada Fábrica de Filó, depois até virou a Triunfo. Passou por uma crise nos anos 90, demitiu as costureiras. Era uma fábrica que fazia moda íntima. O que elas fizeram? Ao invés de sentar à beira do caminho, esperando a morte chegar, elas pegaram máquinas, compraram máquinas, muitas receberam como indenização trabalhista as máquinas, e começaram a produzir em casa. Olha que história bonita da nossa cidade. E hoje, transformaram a Nova Friburgo na capital brasileira da moda íntima. Nós somos o segundo maior produtor de flor de corte do Brasil. perdemos só para a Holambra. A indústria metal-mecânica, como eu falei inicialmente, vai muito bem, tem que estar começando o crescimento. Mas você não vê a mão do poder público não criando dificuldade. A mão do poder público tentando ajudar. Isso é muito ruim, porque é uma cidade que tem um potencial gigante. Nós somos colonizados pelos povos da Europa. Primeiro os suíços, e depois os alemães comemorando, estamos comemorando agora, dia 3 de maio, 200 anos da colonização alemã, que eles que trouxeram as indústrias. Nova Friburgo é 220 volts. Não sei se você sabia desse detalhe. Por quê? Na Alemanha é 220. E um alemão, que trouxe a energia elétrica para Nova Friburgo, ele colocou nessa voltagem de 220 volts. Então, é uma cidade com história maravilhosa. A cidade é co-irmã de Friburgo, na Alemanha. Por isso que é Nova Friburgo. Então, por isso que é Nova Friburgo. E aí eu peço a quem está ouvindo, você da comunicação, é importante, sempre falar Nova Friburgo. Eu dou o exemplo quando as pessoas falam assim, você não fala Iguaçu, você fala Nova Iguaçu. Você não fala Iorque, você fala Nova Iorque. Porque tem gente que acha que Friburgo é uma cidade, Nova Friburgo é outra. Friburgo é na Alemanha. Por que a nossa é Nova Friburgo? Então, é Nova Friburgo. É uma história linda, maravilhosa. Grandes personagens nasceram na cidade, estudaram no Colégio Anchieta. A gente tem uma história muito forte. E esse potencial tem que ser utilizado. Tem que ter uma pessoa comandando a prefeitura que tenha essa visão, que não olhe só para o chão, que não olhe só para baixo, que não fique perseguindo ninguém, que saiba desenvolver o talento dessa cidade maravilhosa, com essa população que quer empreender, quer avançar. Então, a gente tem demanda reprimida de falta de creche muito grande. A creche é importante porque aumenta a renda familiar. Aí nós temos aí na educação, esse ponto que eu já te falei, que é um absurdo, faltar professor no quarto ano de um mandato. Isso, para mim, é uma grande derrota. É uma grande derrota. Ele, na verdade, o atual chefe do Executivo, é um hipócrita, porque ele tinha saída para tudo e agora não consegue resolver nada e ele sempre tenta fugir da responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Ele... Nós estamos com um dengue lá, está no estado todo, da região serrana, Petrópolis, Terezópolis e Nova Friburgo. Quem mais teve óbito foi Nova Friburgo. E ele gravou um vídeo, botou na rede social, dizendo que o mato que a cidade virou, mato para tudo quanto é lado, porque não tem capina e limpeza. A culpa é da chuva, que choveu muito e tem muito mato. Será se nos governos passados era um deserto, Nova Friburgo? Lógico que não. Lá, desde quando eu me entendo por gente, chove muito. E aí, ele botou a culpa na chuva. E eu vou dar o exemplo de Adão. Adão disse que... Deus falou assim, Adão, isso aqui é tudo seu, você faz o que você quiser, menos da árvore do conhecimento e do mal, porque o dia que você comer dela, você vai morrer, espiritualmente. E a serpente enganou a Eva, a Eva comeu e deu para ele, ele comeu. E quando Deus, sempre na viração do dia, ia conversar com Adão, ele chamou para o Adão, 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 cadê você? Eu não falei para você não comer, meu filho. Ah, foi a mulher que tu me deste. Então, ele jogou a culpa em Deus, como o prefeito faz, jogando a culpa na chuva. E quem manda a chuva é Deus. Ele não é culpado de nada, é um absurdo, é um escárnio com a população. ele sempre tenta sair fora dos problemas, porque ele, ao contrário de um prefeito que ama realmente a população, que ama a cidade que administra, tem que trazer para ele os problemas e falar, isso aqui eu não posso resolver agora por causa disso e disso e disso. Isso aqui nós vamos resolver amanhã. Essa situação aqui nós vamos resolver mês que vem. Isso é o mínimo. Nós falamos aqui do poder que emana do povo. Então, quando alguém confiou nele e votou nele, está falando isso para ele. O poder é meu, mas eu quero que você me represente. Agora, dessa forma... É decepcionante isso. É muito decepcionante. Chega a ser vergonhoso. Eu quero pedir licença por mais alguns minutos, para o nosso próximo intervalo, mas propor que no último bloco possamos falar de um assunto que já foi polêmica no passado, mas eu queria esclarecer que é aquela operação Furna da Onça, onde vários deputados estaduais foram presos na época. O senhor estava no mandato de deputado estadual. E também um outro assunto, que é a lentidão para concluir o Hospital do Câncer de Nova Fimor. Estou conversando aqui com o advogado Sérgio Lobac. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver O investimento em plano de saúde É aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve saúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Noventa 6 FEME Estamos mais uma vez de volta Com o nosso Fala Baixada Especial de hoje Conversando com o advogado Sérgio Lobac Ele que é pré-candidato a prefeito Da cidade de Nova Friburgo Doutor Sérgio Eu queria que o senhor esclarecesse Dois pontos Um é com relação A lentidão Para a conclusão Do hospital do câncer Tão necessário A Nova Friburgo E a região toda Outra é com relação Aquele episódio De prisão de deputados estaduais Denominado Operação Furna da Onça Onde na hora de votar O senhor votou A favor Da libertação dos deputados Que fossem colocados Em liberdade Em razão também Da demora Do poder Judiciário Em esclarecer As razões Que Que Levaram os deputados estaduais A prisão Ficou parecendo Ficou parecendo Não Eu tive uma nítida impressão Que o senhor votou A favor Da libertação Dos deputados Foi isso ou não? É importante você tocar nesse assunto Para a gente esclarecer Muitas das vezes as pessoas Pensam dessa forma Que eu votei Para soltar deputado E não foi isso Eu vou explicar rapidamente O deputado federal E estadual Senadores Outras autoridades Tem imunidade material Por exemplo O deputado Ele só pode ser preso Em fragrante delito Por crime inafiançável E mesmo assim Essa prisão Tem que ser mandada Para a casa legislativa Para que ela julgue Se essa prisão Aconteceu de maneira correta Ou não E esses deputados Como o senhor mencionou Eu estava na suplência De um que teve esse problema E o que aconteceu? A defesa deles Foram até o Supremo A ministra Carmen Lúcia E ela determinou Que o desembargador Abel Que é do Tribunal Regional Federal Ele mandasse Para a casa legislativa Para que a casa Para a LERJ julgasse Se a prisão Foi correta ou incorreta Não se trata De culpado ou inocente Estamos falando Da prisão Hoje já tem audiência De custódia O que é audiência De custódia? Qualquer preso Que foi preso Em fragrante Ele vai passar Por uma audiência De custódia Dentro das próximas 24 horas Para o juiz Da custódia Ele reconhecer Se a prisão Foi legal Ou ilegal Então Eles conseguiram Essa medida Da ministra Carmen Lúcia E eles remeteram Para a LERJ Eu inclusive Na sexta-feira Anterior A votação Que foi na terça Eu dei Uma entrevista Que eu disse Que ia votar Para que eles continuassem Da forma que estavam Mas Na segunda-feira Eu tive o acesso A prisão deles Na CCJ Aí A prisão O mandado de prisão Estava na CCJ Aí que eu fui ver Que eles estavam Há um ano já Sem ter sentado Na frente de um juiz Não é dizer Se eu julguei Se é certo ou se é errado O deputado Não prende Nem solta ninguém Quem prende E solta É o juiz É o magistrado Então Quando eu vi Que existia Esse erro Porque o desembargador Federal Não mandou Para a LERJ Como manda a lei Então eu julguei Que a prisão Foi ilegal Porque não foram Cumpridos os ritos Agora Não é a minha capacidade E nem a minha função Como deputado Julgar se eles são Inocentes ou culpados E a grande Mídia fez um alarde Muito grande Levando a população A ter essa confusão Como você mesmo disse Eu votei contra Meu próprio mandato Eu nunca Estive com nenhum Desses deputados Na minha vida Nunca tinha falado Com nenhum deles Agora Eu sou senhor Legal E o desembargador Cidadãos Depois que você O meu friburguense Quando está fazendo Radioterapia Ele tem que ir Para Petrópolis Não existe ônibus Direto de Nova Friburgo Para Petrópolis Se ele for de ônibus Ele vai ter que vir ao Rio Para aqui pegar um ônibus Para Petrópolis Ou ir para Teresópolis E lá pegar um ônibus Para Petrópolis E a prefeitura Não disponibiliza O transporte Disponibiliza o transporte Mas aquela serrinha De Itaipava Para Teresópolis Para quem conhece Sabe que é muito ruim Que a grande maioria Das vezes As pessoas são idosas E a quimioterapia É feita No São José Em Teresópolis E o tratamento em si Esse hospital Vai ser muito importante Para nós Porém A obra está indo Não existe tratamento Quimioterápico Em Nova Friburgo Não Absurdo Na rede pública Não tem Absurdo É um absurdo A gente tinha que avançar Muito mais Então hoje As obras estão lá Mas a passos lentos E é o que eu digo A minha esposa Teve câncer Ela teve que retirar a mama Minha filha tinha um aninho Minha filha hoje tem 20 anos Ela teve que retirar a mama radical O linfonodo estava positivo Ela não tem defesa No braço direito Eu vivi com ela o câncer Raspei a minha cabeça Porque a minha esposa Tem um cabelo longo Muito lindo E ela O médico avisou a ela Que ela ia perder o cabelo Não tinha jeito Ela cortou curtinho As mulheres são Vaidosas Nós também somos Que dirá as mulheres E aí um belo dia Quando ela foi pegar A Rebequinha na cama No bercinho A criança vai no cabelo Assim é normal Aí a mão dela Ficou cheia de cabelo A minha esposa Começou a chorar Foi uma cena Foi uma cena que jamais Eu vou esquecer Na minha vida E eu tinha que ir A padaria Eu fui Passei no barbeiro Falei Raspa a minha cabeça Zero aí Aí eu cheguei em casa Aí ela tomou coragem Foi lá Então eu vivi o câncer Com a minha esposa Eu não ouvi falar de câncer Eu vivi o câncer com ela Porque tem muitos companheiros E maridos Que largam as esposas Sabia? Muitos E quando a psicóloga Me chamou para conversar Eu falei Doutora, fica tranquilo Eu não casei com a mama Da minha mulher Eu casei com a minha mulher Com a minha esposa Que eu amo Independente se ela tem uma mama Se ela não tem E eu estou junto com ela Graças a Deus Ela está curada Nós fizemos um tratamento público Na época eu morava Na cidade de Natal Um período que eu estive No Nordeste Que eu fui gerente regional Do Grupo Achea O maior laboratório farmacêutico Na América Latina Cuidei de Alagoza Rio Grande do Norte E depois eu retornei para lá Porque a minha esposa É paraibana E a minha filha Também nasceu em João Pessoa Então a gente viveu o câncer A gente sabe O sacrifício que é A luta O câncer é uma doença Muito terrível Vou falar de novo Da saúde de Nova Friburgo Uma biópsia hoje Em Nova Friburgo Leva 4, 5 meses o resultado Se for positivo O paciente já entrou Perdendo de 3 a 0 Para o tratamento Isso é desumano Mauro, é desumano Então a gente tem que trabalhar Não é para fazer festinha É para cuidar da saúde das pessoas Da educação do nosso povo E uma série de coisas Que está muito aquém Do que o povo de Nova Friburgo Necessitava E necessita Doutor Sérgio O nosso programa está terminando O senhor já fica convidado Para uma próxima Toda vez que vier aqui A cidade do Rio de Janeiro Ou a nossa equipe ir lá Estamos inteiramente Gostei muito de conversar com você Uma entrevista muito propositiva Que é um dos objetivos primordiais Principais aqui do nosso Fala Baixada Então nesse momento Eu disponibilizo todas as nossas câmeras Aqui para a sua despedida Então eu já te falei Que eu sou seu fã Para mim é uma honra muito grande Ser entrevistado por você Que conhece política Se posiciona Tem lado E é isso que a população precisa De um comunicador como você Agradecer a direção da emissora Fiquei muito feliz de estar aqui Mas Dia 16 de maio Próxima quinta-feira Nova Friburgo completa 206 anos Ah, é verdade É Apesar de não ter Muito motivo para comemorar Mas a nossa história Não tem nada a ver Com o que está acontecendo no presente A gente tem que levar Sempre a nossa cidade em frente Muito obrigado Para mim foi um grande prazer Estar aqui E sempre que você me chamar Pode ter certeza Que eu não vou perder essa oportunidade Muito obrigado Conversei com o advogado Sérgio Lobac Pré-candidato a prefeito De Nova Friburgo Alô Friburganse Alô Nova Friburgo Parabéns Por mais um aniversário O Fala Baixada é assim Compromisso com a verdade Compromisso com você Muitíssimo obrigado Pelo prestígio da sua companhia Um grande abraço E até amanhã